Depois de um incêndio em São Paulo ontem à tarde, duas delas moravam em Campinas. O incêndio aconteceu na cidade Ademar, zona sul da capital paulista. O fogo começou no térreo da casa e as crianças ficaram presas no andar de cima, onde inalaram muita fumaça. Dois meninos, um de 10 anos e outro de 2, morreram no hospital de Pedreira ontem à noite. Eles eram irmãos, moravam em Campinas e tinham ido passar as férias na casa de parentes. A terceira vítima, prima deles de 5 anos, morreu na Santa Casa de Santo Amaro durante a madrugada de hoje. Outras duas crianças estão internadas em estado grave. As causas do fogo ainda são investigadas. A polícia procura uma mulher que teria assassinado a própria irmã a facadas hoje à tarde no bairro Morumbi, em Piracicaba. Segundo testemunhas, a agressão aconteceu durante uma discussão entre as duas. A suspeita é de que ela tenha fugido com o carro da família. E uma pessoa foi presa hoje em Campinas, suspeita de receptar carga roubada. Uma denúncia anônima trouxe os policiais até a casa que fica no Jardim Satélite Iris, em Campinas. Aqui, eles encontraram diversas garrafas e latas de refrigerante. No meio da carga, que ficou espalhada pelo imóvel, havia também garrafas de suco. Durante a varredura, os policiais apreenderam ainda o documento de um carro e este talão de cheques, furtado recentemente. A gente estava em patrulhamento ali no Satélite Iris. Os populares vieram até a guarnição e falaram que na residência do indivíduo tinha uma carga aí que possivelmente era de produto de roubo de carga. Também na residência, na busca, achamos o talão de cheque e mais um documento de veículo que foi roubado. Danilo Henrique da Silva, de 19 anos, foi detido e trazido para a delegacia. O rapaz, que não tem passagens pela polícia, alegou ter encontrado os produtos em um terreno. A vítima está no DP, já vai fazer o reconhecimento. Se for reconhecido, vai ser enquadrado aí no artigo de roubo. Se não, vai ser no 180 a receptação. Depois do intervalo, moradores da região reclamam de atrasos na entrega de correspondências. Até a próxima.